Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Imagens detalhadas podem dissecar os recursos defensivos de Daniel Alves. Novidades no caso Daniel Alves, podem complicar ainda mais qualquer tentativa de apelação da defesa do atleta. Dori chorou muito, e depois de tomar um gole na mesa, vai para um cantinho reservado da boate ainda há tempo para uma foto com o pessoal reunido na área VIP, antes que a vítima de 23 anos também saia do banheiro. Primo, avisa que é hora de ir embora, eles se despedem dos moradores e vão embora rapidamente. Segundo especialistas, é uma ocorrência comum quando ocorre agressão sexual. O laudo médico mostrou o ferimento. E segundo o site, ou a ferida pode ser vista. No entanto, segundo as informações, a jovem começa a chorar e logo, as lágrimas cobrem o rosto. A seguir, o site relata sucessivas ações de Daniel Alves contra a vontade da vítima a provas consideradas essenciais para a acusação quebrar o recurso de jogo erótico apresentado pela defesa. Coupon Lancefut com 10% de desconto para fanáticos por esportes nas compras acima de R$ 299,90 como mencionado anteriormente, o detalhamento das imagens de segurança, pode desmentir a estratégia escolhida pela defesa, apontando uma série de incoerências na acusação. O cerne da negação, citado por Cristóbal Martel, são vídeos fornecidos pela boate de Daniel Alves dançando com a jovem, que alegam o suposto jogo erótico. Nas fotos tiradas, dois adultos são claramente vistos jogando um jogo erótico antes do coito.